Eu nasci de Deus E saibam todos que eu amo meu Senhor Guarda sua lei Eu vou até o fim E saibam todos que eu amo meu Senhor Eu venço o mundo Eu sou de Deus A minha vida Só tem sentido Se está em Jesus E esta é a vitória Que vence o mundo A nossa fé 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 Não negarei Até o martírio eu vou E saibam todos que eu amo meu Senhor Tomo minha cruz Sim, eu serei fiel E saibam todos que eu amo meu Senhor Eu venço o mundo Eu venço o mundo Eu sou de Deus E saibam todos que eu amo meu Senhor E saibam todos que eu amo meu Senhor Que vence o mundo E saibam todos que eu amo meu Senhor E saibam todos que eu amo meu Senhor E saibam todos que eu amo meu Senhor A nossa fé, a nossa fé.